Bom dia, vlog. Gente do céu, faz tanto tempo que eu não gravo vlog com esse canal. Hoje eu decidi gravar vlog pra vocês. Nossa, eu tô com um sonho. Eu acordei agora, isso. Cinco e pouco. É dar seis horas. Deixa eu arrumar a casa. E vou lá pra Luana. Se vocês querem conferir meu domingo, é só que assina o vídeo e vem comigo. Bom, vou cuidar por aqui. Dá pra um dia pro vlog, gente. Se dá pra um dia pro vlog, meu amor. Está inspirada. Gente, faz tanto tempo que eu não gravo vlog. Eu não sei mais nem gravar vlog. É a vida. Ai, eu vou lá passar o dia com a rainha. Ai, que sonho. Ai. Ai, eu vou lá. Vamos lá. Vamos lá comigo. Bora. Então, bora. Eu vou lá cantar, né? É a vida. Sim, bora. Tô indo lá pra neta já. Já arrumei a casa. Me arrumei rapidinho. Tô meio que bem básica. E trouxe uma muda de roupa caso eu vá pra igreja. Provavelmente eu vou tirar as tranças hoje. Tô querendo tirar as tranças. Já tô... Já não tô gostando mais dos penteados. Porque tá tudo sonhado, então a xixi já tá na hora de tirar. E tô indo. Eu disse pra ela que eu ia nove horas. Porque eu ia lavar roupa. Mas aí, mano, não tem forças. Sem forças pra lavar roupa. Então, tô indo agora. Sete e pouco. Já arrumei a casa mesmo. Dei comida pra alim. Arrumei minhas coisas. Me arrumei e vim. Pronto. Essa é a realidade do crente. Passar no meu posto, colocar gasolina. Aí, vou pra lá. Eu vou fazer o quê? Agora é o vlog, tá? Porque a gente gravou a história. Nós vamos tirar as tranças hoje. A outra já começou. A gente tá no mercado de cartinha aqui morrendo de fome. Acho que vai abrir. Já vai abrir. Meu Deus do céu, vai abrir. Vamos entrar no mercado, pelo amor de Deus. A minha máscara. A outra já tá tirando, gente. Essa aqui? Não. A outra já tá tirando. Não espera nem gravar, moninha. Tá gravando. Mas não vem de específico pra isso. Eu quero ver a minha reação, vendo meu cabelo de novo. Eu nem lembro mais como é que ele é. Tu lembra ainda como é meu cabelo? Lembro que eu cachei muitas vezes ele, lembro. Eu também, minha filha. A minha vida todinha. Tipo assim. Faz tanto tempo que eu tô com essa trânsula, que eu nem lembro mais. Prisci. Ai, Chico, tá dando pedaço, eu vou chorar. Eu tenho certeza que eu vou chorar, tirando isso. Meu amor, a gente vai voltar de novo, esqueceu. Eu vou chorar. Já tô ficando emocionada. Amorcionou? Amorcionou. Não, eu tenho certeza que eu vou chorar. Naquele dia eu mando um áudio pra ela, falando que já tava chegando a hora de eu tirar. Aí eu chorei. E eu lá. Ele disse, se eu não tirar, eu vou arrancar do seu cabelo. Ela disse assim, domingo eu vou arrancar desse teu cabelo. Ele disse, você não vai fazer nada. Ah, bom já de tirar. A gente tira a trancinha. Olha a minha cara. Ela tá sendo forte. Menina, eu tô emocionada mesmo. Bora entrar no mercado. Não lembrei. Mas tá abrindo daqui a gente lá, abre. Quando a pessoa só escuta a mesma música. Ela tá escutando essa música desde a hora que eu cheguei. Ela tá com as duas horas que eu tô aqui, ó. Mudou agora. Não, voltou, né? Minha nota, senhora. Vou tomar café 9 e 10 da manhã. Gente, essa menina, olha. Cueta, eu não tomo isso tudo não. Pega e fala com a minha. Não! Eu não tomo isso tudo não? Derrala o café não. Pronto, vai beber o quê? Isso. Hora do chão, meu dão. O que que vocês vão tanto fazer no Chiquinho ganhar a colher? Porque a gente não sai do canto? Não tem isso não? Pera. É porque com a quarentena a gente não tá saindo tanto de casa, né? Não tanto quanto eu gostaria. Aí, o que que a gente faz? A madrinha tira nós de casa de vez em quando, assim, de duas em duas semanas ou... Ou menos... Ou mais, né? Aí, leva a gente pra tomar sorvete do Chiquinho. Dá pra dar um monte de colher de Chiquinho. Que dificuldade é pra tu abrir um iogurte mesmo? É porque eu fui abrindo, aí rasgou de um lado, aí abri rasgado, entendeu? Aí... Você nem quer se puder pra comer o bolo? Ahn? O que que é isso? Ai... Pode vir me visitar? Fala oi pro meu bolo. Oi, gente. Não é que você é isso? Eu espero que sim. Ele vai esconder o mesmo, hein? Eu tava dormindo, me acordaram esses dois aqui. E eu acordo mesmo, eu acordo mesmo. Na verdade, quem acordou foi a Luana. Eu cheguei aqui só pra ver a reação. Mas ainda bem que eu acordo de boa, né? Agora se fosse a Rosângela... Pra ir embora, tô pronta já na hora de ir embora. Aqui, eu tenho que estar 5 e meia ali. Já são 5 horas. E olha a situação. Tá, as duas seguradas na minha fé. Com licença, eu tô aqui embora. Socorro. Meu Deus. Ai, eu tô morrendo de calor, socorro. É, não, eu tô morrendo de calor, só pra dar rejeitando. Meu Deus. Segura, né? Tá segura, tá pegando um dano. Ai. Meu Deus. Peraí. Eu tô só morrendo aqui aqui, ó. Meu Deus. Ai. Ai. E agora eu não ia me segurar não. A caia daqui pra mim. Ai, misericórdia, Senhor. Menina, é 10 e pouco da noite. O que que eu fiz? Depois eu tava lá na menina, né? Ai, eu fui pra igreja. Fui buscar o Lucas, fui pra igreja. Depois a gente foi num boneco comer. Ai, eu vim pra casa. Porque a Linha tava sozinha no escuro. Coitada da pobre, né? Dei comida pra Linha. Acabei de chegar. Dei comida pra Linha. Agora eu vou me deitar e vou dormir, gente. Então, voltei nesse vlog por aqui. Ai, espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Beijo e tchau.